Meditação para o dia 9 de julho, caminho da casa paterna. Há muitas moradas na casa de meu pai, disse nosso senhor, mas, segundo comenta piedoso autor, é um só o caminho para lá chegar, o da Santa Cruz, de que nos fala a imitação. O filho pródigo não teria voltado à casa paterna se a dor e a miséria não o tivessem batido. E tão grande a misericórdia divina que nos obriga pelo sofrimento a ter saudades do céu, desapegando-nos assim de toda vaidade e ilusão deste mundo. E quando o coração se desiludiu das criaturas e já sofreu bastante, toma uma resolução. Eu me levantarei e irei a meu pai. E se põe sem demora a caminho da casa paterna. A divina providência em sua misericórdia, de tal modo, dispõe as coisas neste mundo, que nos coloca na feliz impossibilidade de nos acostumarmos com a felicidade e o paraíso que a terra nos promete e oferece. O sofrimento é o nosso caminho para a casa paterna. Creio no fundo de minha alma e sinto em minha consciência, escreveu de Maestre, que se o homem pudesse viver neste mundo, isento de todo o sofrimento, acabaria por se embrutecer, a ponto de ficar inteiramente esquecido de todas as coisas celestes e do próprio Deus. E como nos poderíamos ocupar de uma ordem superior de coisas, se, na em que vivemos, as misérias que nos acabrunham não nos desiludissem dos encantos enganadores desta vida infeliz. Dor bendita, és o caminho da casa de meu pai.